Como posso buscar Tua face se não há em mim gratidão? Mas hoje vou Te entregar meus caminhos, Te dar meu coração Vou Te olhar nos olhos e no Seu altar Te adorar Tu és o Deus de toda a terra, Tu és o meu libertador Tu és o meu alimento, Tu és meu tudo, tudo O que tem fogo ele respira, ouve ao supremo autor da vida Recebe a honra, a glória, a majestade e todo louvor Tu és o Deus de toda a terra, Tu és o meu libertador Tu és o meu alimento, sim, Tu és o meu tudo, tudo O que tem fogo ele respira, ouve ao supremo autor da vida Recebe a honra, a glória, a majestade e todo louvor A glória, a glória, a protector da vida Transcrição e Legendas Pedro Negri